Oi, marmatinhas! Aqui quem fala é a Edinha e sejam todos muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. E eu estou aqui de volta com desses quatro vampiros. E galera, se vocês estão curtindo a série aqui de desses quatro vampiros, não esquece daquele seu super like, marmota, pra apoiar aqui o canal. E gente, bem, voltamos os quatro aqui. Os quatro estão de volta depois aqui, ó, faz tona de arromba depois do casamento. E gente, olha isso daqui. Vamos ver aqui. Ai, que susto! Você quer me passar? Pode vir. Pode vir, amiga da Fiona. A Fiona, gente, está no terceiro trimestre de gravidez, ou seja, ela pode ter esse filho a qualquer momento. Essa criança pode daqui a pouco nascer. Pode ser que, espero eu, que nesse episódio ainda ela nasça. Vai ser sensacional se isso acontecer. E outra coisa, rolou então aqui, né, uma lua de mel, enfim, e Marceline. Vamos ver aqui que apareceu. Iiii! Apareceu aqui pra fazer teste de gravidez, mas que ele acorde. E gente, apareceu esse negócio aqui também, ó, torcendo por presos. Esse lote aqui, ele tem essa linha da lei sombria. Então, as chances de ter um bebê vampiro aumentam. Então pode... Ai, meu Deus, e agora, gente? E aí, Marceline? Já gastou dinheiro? Fala, mulher. Ah! Comendo por dois, parabéns, Marceline. Estou esperando um bebê. A família vai receber um integrante novo. Ai, eu não acredito. Galera, vamos ter crianças nessa casa. Ai, estou feliz. Conta pro Fino. Conta pro Fino. Cadê ele aqui? É... Ela já falou, será? Acho que ela já falou, gente. Ela contou que ele vai ser papai? Ah, eu queria contar. Acho que realmente, acho que ela já contou que ele vai ser papaizinho. Ah, Fino, você ficou feliz? Acho que ele ficou feliz, gente. Eu não presto muita atenção, mas eu acho que ele ficou feliz, sim. E, gente, tá muito estranho agora jogar com humanos de novo, porque eles têm muitas necessidades. Olha isso daqui. Um vampiro não faz quase nada, se for pensar, né? E eu... Sabe o que eu tava pensando? Eu tava vendo aqui os pontos, galera. A Marceline, ela tá quase ali de virar, tipo, a suprema vampira do mundo, tudo em verso. Ela tá quase ali pra ser a suprema vampira. Mas eu vi um negócio aqui, ó. Que eu tenho cinco pontos ainda pra gastar. Eu vou ganhar dois pontos ainda. Eu não sei se depois eu ganho mais pontos. Tô pensando em pegar esse daqui, ó. Sem odor. Eu nunca mais vou precisar tomar banho com a Marceline. Ah, velho, eu vou pegar. Eu já tô com cheio dos pontos fracos aqui, então eu vou pegar uma coisa boa. A Lampesava lá vai ficar cheirosinha. Para sempre. Como é que eu tenho que comprar isso com o Marshalline? O Marshalline, galera... Ih, o Marshalline está bem atrasado. Ele não chegou ainda aqui nessas coisas aqui legal. Ali tem sete pontos. Então, ai, esse aqui, resistência ao sol, é muito bom. Ah, eu vou pegar com ele o resistência ao sol, que é a melhor. Depois, quando eu conseguir avançar mais no nível vampiro com ele, aí eu pego o de não precisar mais tomar banho. Gente do céu, aqui! Ela entrou em trabalho de parto, meu Deus, o que eu faço? A Fiona está estourando de ansiedade. Pera aí, gente. Gente, vamos escolher. Eu vou aparecer aqui que é o roxo, porque eu vou combinar com o quarto deles. Mas vamos lá. Ter o bebê. Ter o bebê. Ai, vai ser homem, vai ser menino. A Fiona vai ter um bebê, gente. A Fiona vai ter um bebê. Ai, tá nascendo, tá saindo ali da barriguinha dela. Ai, meu Deus, o Marshalline está todo feliz. Ai, foi! É uma menina! Ai, gente, que super! Então, essa aqui vai ser a Cake, que é uma menininha. Ai, meu Deus do céu! Agora, se o Dufino e o Dufino for um menino, vai ser sensacional, gente. Vai ser tipo... Ai, meu Deus do céu! Ai, que fofinho! Vai, bonitinho, fofinho! Ai, vai ser a mamãe, filha! Ai, meu filhinho! Vai ser ali que vai conhecer seu filho. Ele tá chorando! Aqui! Mas não, eu fiquei quieto! Ai, meu Deus! E eu acho que é um bebê normal, né, gente? Não parece ser um bebê vampiro. É um bebê vampiro? Ainda não tem... Não temos como saber pelo jeito. Ai, chuchu, chuchu, chuchu! Não chora, bebê Gil! Cadê a mãe dessa criança? Vem aqui. Vem pra cá. Acho que ela tá com fome. Alimentar. Criança... Alimentar. Alimentar a criança que ela tá com fome. Depois você come! Depois você come, Fiona! Vem comendo pra seu filho primeiro! Ela foi embora! Ai, gente, vocês são muito desobedientes, velho. São muito desobedientes. Vamos lá. Alimentar, amamentar, Fiona. Ai, consegui fazer ela vir alimentar o filho dela aqui, galera. Vitória! Cake é humana. E, galera, então deem aqui as boas-vindas à Cake. Hashtag Oi, Cake! Espero que ela seja uma criança muito feliz aqui com os vampiros. E, galera, vocês que ficaram até aqui, eu quero fazer uma pergunta, mas uma pergunta, assim, muito importante, gente. Apareceu aqui? Deixa eu procurar. Aqui, gente. Comemore o aniversário de Finn dando uma festa de aniversário de Arrasar. Gente, nós temos aqui humanos, né? E, bem, eles vão envelhecer enquanto nossos vampiros vão vir para sempre. O que vocês acham? Vocês concordam em transformar Finn e Fiona em vampiros também? Não sei. Vocês que mandam. Eu coloquei o nome deles como O Humano e eu vou e transformo em vampiro. Mas é pra dar uma graça que vai ficar divertido aqui na série, galera. Então, apareceu agora aqui uma enquete em transformo ou não a Finn e Fiona em vampiros. Vocês escolhem sim ou não e porcaria. O que que eu f... Não! Meu Deus! Meu Deus! Não faça isso! Caramba, eu não dei... Eu não comprei coisa pra ele. Eu comprei pra Marcelino e não comprei pra ele. Ai, meu pai do céu. Por que que eles não tomam a porcaria da coisa de plasma que tem aqui, velho? Ele deu um pouquinho, né? Ela não vai desmaiar. Ok, olha lá. Ai, meu Deus! O que que ele fez com a Fiona? Velho, com a sua mulher! Caramba, gente. Eu não vi que tinha acabado a porcaria dos papais de plasma. My bad. Briga com ele, Marceline. Seu horroroso. Ai, como que pode? Vou comprar aqui uns... Uns... Uns cinco. Pronto. Peraí. Meu Deus, viu o Marcel... Ai, Marcholi. Você é uma vergonha. Você é uma vergonha para o clã dos vampiros bonzinhos. Ai, peraí. A Marceline tá com barriguinha. Peraí. Não dá pra ver. Acho que eu me confundi por causa da... Da guitarra, droga. Mas é que eu vou comprar aqui com a Marceline também, galera. Porque antes que der ruim. Mas eu acho que ela já tá com uma habilidade que ela não faz isso. Que ela não ataca as pessoas, velho. Poxa, hein, Marcholi. Você é um horroroso mesmo. Coitada, a Lili. Tá quando ela ficar ali? Ai, gente. Falo sério. Mas enfim, galera. Eu vou aqui me despedindo de vocês. Com a coitada da Fiona de bundinha pra cima ali. Ai, que dó, velho. Acorda. Peraí, deixa eu fazer ela deitar na cama. Se eu consigo. Acorda, fia. Vem pra cama, vem. Vai deitar, vai. Vai descansar. Tirar um cochilo. Ver se ela vem lá, gente. Ai, descansa aí, Fiona. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado aqui da nossa linda bebezinha. A Cake que acabou de chegar, galera. Espero que até o próximo episódio ela esteja grandinha. Eu posso trocar de roupa. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.